Oi pessoal, tá chegando, hein? Sexta-feira, dias namorados, o que será que vai ter de surpresa? Vamos aguardar, hahaha. Bom, dois rounds de aquecimento, tudo dez movimentos. Então, no lugar mesmo, tá? Não precisa do cabo de vassoura, dez saltos laterais. Depois, dez movimentos do airplane, que é o avião. Se eu quiser dificultar, estendo o braço lá pra frente. Depois, faz dez cada perna. O skipping, que é a corrida na verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fez dez. Minhoca, tento deixar a perna estendida pra alongar a parte de trás. Ando mais longe que eu puder e volto. Depois, outro do cachorro de corrida. Ampherson, que é o calcanhar do bumbum. Então, ponto um, dois, três, quatro, cinco. Dez. Vou lá pro chão. Pés afastados, mão do lado do peito. Empurro o chão, como se fosse fazer uma flexão de braço. Empurro o peito pro chão e o calcanhar pro chão. Volto, faz a flexão de novo. Puxo, push up, down dog. E, por último, entre na posição de agachamento. Coloco a mão embaixo do pé. Dessa posição, peito aberto. Sobe o quadril. Olha lá por baixo da perna. Não tira a mão aqui do pé, tá? Deixa a mão presa. Mesmo que o joelho não estenda todo, força ele pra estender, ok? Dois rounds só do aquecimento. A gente vai fazer, como técnica, dois emons, tá? Porque a gente tem movimentos de glitoral envolvidos. Então, o primeiro emon, de nove minutos, são três exercícios. Então, vou repetir três rounds. O primeiro exercício é só uma ativação dessa parte das costas aí, escapular. Então, a gente não tem cada. A gente vai trabalhar aí com essas ativações. Eu vou passar o elástico aqui no pé. Passar o cabo de basura. A gente vai fazer ali, ó, dois movimentos nas costas, ó. Ombro pra baixo e escápula apertada. Relaxo. Ombro pra baixo e escápula apertada, tá? Então, eu vou fazer doze movimentos desse aqui. Fora essa ativação dos escápulas, o abdômen também tem que estar bem contraído. Posterior, ativado. Fiz doze ativações no primeiro minuto. No segundo minuto, vou manter. Só que, ao invés da gente fazer o deadlift, eu vou deixar aqui, ó, uma saída de clean. E vou fazer a extensão do corpo, tá? Então, a diferença, ó. O deadlift, o quadril, tá mais alto. Peso no meio do pé. E o clean, eu tô mais sentada, ó. O ombro tá um pouquinho só em cima ali da barra. E subo, tá? Então, são doze movimentos na saída de clean. E aí, por último, o terceiro exercício do emão é o front squat. Então, mão por fora do ombro. Pega a dura de agachamento. Agacha o máximo que eu conseguir. Tentando quebrar paralela. Só que a gente vai agachar em cinco, quatro, três, dois, um e sobe. Tá? Então, eu conto cinco técnicos pra descer, um pra subir. Então, esse é o primeiro emão da técnica. Agora, o segundo emão da técnica, a gente vai fazer propriamente os exercícios de NPO, tá? Então, a gente vai fazer o clean. Primeiro, pés da dura do quadril, mão, um dedo de distância da perna. Tentem forçar a pegada em gancho, quando vocês puderem, tá bom? Porque aí, quando a gente voltar pro box, não vai ficar tão pesado pra segurar a barra dessa maneira. Então, força bem com o cabo de vassoura. Clis, dois, hang power clean. No primeiro minuto, ó. Hang, recebe curto e sobe. De novo. Hang, ombro na frente da linha da barra. Uma, estende, recebe, sobe. Dois, hang power. Mais, dois, hang, squat. Hang, squat. Então, isso eu vou fazer no primeiro minuto. No segundo minuto, a gente não vai sair lá do joelho. A gente vai fazer o primeiro de fatiga, que é o tall clean. Então, o que que é o tall clean? A gente sai na posição da remada e na posição do antepé e se joga numa posição de agachamento profundo. E sobe. Recupere o pé e sobe. Então, esse é o tall clean. Então, tem que fazer dois desse no segundo minuto. Mais, dois, squat clean. Então, a barra sai da canela, estendo todo o corpo. Pega num agachamento profundo e levanta. Então, a posição que a gente treinou lá, mais sentadinha. Estende tudo, agacha e levanta. Pode reparar que na segunda-feira a gente fez os snacks com pausa. E hoje, a gente não tá fazendo pausa no clean. Por quê? O ideal é que quando a gente recebe a barra pesada no snack, como ele é um exercício, né? Overhead squat. De estabilização, a gente precisa ficar confortável e estabilizar na posição antes de subir. Nos clean, nos squats, a gente tá trabalhando basicamente força de perna. Lógico, tem que travar o abdômen. Mas a ideia é receber e subir. Então, nos cleans, a gente faz, às vezes, com pausa, pra decorar o funcionamento. Decorei, recebo e já subo. Então, hoje não tem pausa nos movimentos. Pessoal, agora no odd, eu vou explicar primeiro os exercícios, depois eu explico a estrutura. Então, ó. Primeiro exercício, trans squat. Então, vocês vão pegar um peso, tá? Pesado de preferência, segurar aqui na frente do peito e fazer o relaxamento. Então, primeiro exercício. Segundo exercício. Jumping Lunge. Então, posição de Lunge, pulo, troco a perna. Jumping Lunge. Terceiro exercício, é o squat king. A gente fez na técnica. Saio da panela, saio, agacho e subo. E o quarto exercício, é o Air Squat. Que vocês já conhecem. Air Squat. Então, eu chamo e soque. Ok? Agora, ó. Vamos pensar em uma coisa. Vou até por meu óculos, pra ficar mais atento. Bom, como vai ser a estrutura? É por tempo hoje. Não é por repetição, tá? Então, trinta segundos, fazendo front squat. O primeiro exercício que tiver aqui na linha, eu tenho que fazer ele rápido. O mais rápido que eu puder. Ok? Por tempo. Trinta front squats. Depois, a gente sempre vai ter o segundo exercício de cada bloco. Que vai ser o Rest Ativo. O que é esse Rest Ativo? Ele também é por tempo. Trinta segundos. Só que eu vou fazer em slow, slow. Ok? Então, revisando. Rápido, slow motion. Rápido, slow motion. Ok? Então, eu tenho que fazer três vezes cada bloco. Então, eu vou ficar trinta, 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 trinta. Aí, como eu sou muito caridosa, vai ter um minuto de descanso. Pra vocês me xingarem e a gente ir pro próximo bloco. Segundo bloco. Trinta segundos de Jumping Lunge loucamente. Rápido, rápido, rápido. Trinta segundos de Rest Ativo. Slow motion. Ok? Passo três vezes o segundo bloco. Descanso um minuto. Porque eu sou muito caridosa. E a gente vai pro último bloco. Vou ficar por trinta segundos fazendo o squat clean o mais rápido que eu puder. E trinta segundos de Rest Ativo. Ok? E aí, faço também três vezes esse bloco. E aí, acabamos com as pernas pro resto da semana. Se tiver dúvida na estrutura, me pergunta, tá bom? Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.